Eu vou ser bem direto, eu não tô gravando uma história por causa que o jogo tá lagando e travando demais no meu celular, então eu decidi o seguinte, vou desinstalar, que cara, trava pra um caramba e ocupa muito espaço, não dá pra jogar, todas as vezes que eu tento jogar fica travando, fica lagando, o jogo até sai, é sério cara, não é brincadeira não. Então eu decidi o seguinte, desinstalar, e se tudo der certo esse ano, eu vou começar a trabalhar, já aprendi isso obviamente, e comprar um celular melhor, com mais memória, mais memória RAM, e ver se ele roda normal, liso, bem bonitinho e tal. Eu vou perder evento, vou perder capítulo novo, mas calma, calma, quando eu voltar com o meu celular, um bom, bem melhor que esse que eu tô usando, eu vou gravar todos os capítulos que lançarem, que lançou até lá, não sei se vai demorar, pode ser que demore. Mas é basicamente isso, esse foi o vídeo do porquê que eu não tô trazendo o evento de Dias Namorados, do Tauran. E daqui a pouco vai sair um vídeo de gameplay, e explicando também porquê que eu não trouxe vídeo nenhum hoje.